A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É por isso que estou aqui também. Eu não quero me meter nos seus assuntos. Eu estou atrás mesmo da serpente no cálice. Bom, posso te dizer que as fases estão aí há pelo menos 400 anos. De acordo com documentos na biblioteca, elas vigiam. Reza a lenda que elas protegem uma cripta secreta. Uma cripta? Nunca conseguimos encontrá-la. Como pode imaginar, isso é o que chama a atenção dos caçadores de tesouros. Mas se a famosa Lara Croft for tão esperta quanto dizem que é... Bom, se você a encontrar, estará me fazendo um favor. Acha que eu devia começar pela biblioteca? Sim, fica perto do cemitério. É um dos prédios mais antigos daqui. Não esqueça de me dar crédito se encontrar algo. Obrigada. Eu darei. Disse que alguém desapareceu? Sim, Isabela. Outra integrante do estudo de campo. Fui ver ela depois dos primeiros tremores hoje de manhã, mas a cabana dela estava vazia. Devia perguntar ao Mano. Ele provavelmente contou a ela como encontrar Eldorado. Isso é sério. Nós brigamos na noite passada. Foi uma briga feia. Sinto muito, Guilherme. Eu não sabia. Por favor, continue. Vocês brigaram? Eu não quero me intrometer, mas... Tudo bem. Somos amigos próximos há quase um ano e acho que sempre quisemos algo mais. Mas... Ninguém nunca tocou no assunto. A Isa e a Sarah nem sempre se dão bem. Desculpa, Sarah, mas é verdade. A Sarah insiste em ter uma equipe cética. Já a Isa tem um gosto por lendas folclóricas de templos secretos. Eu sempre fico no meio das duas. Essas histórias sempre vêm de algum lugar. Mesmo que a maior parte seja inventada, sempre existe algum fundo de verdade. É isso que a Isa acha também. De qualquer forma, tem um velho cego que mora aqui chamado Mano. Ele é cheio dessas histórias. Ele convenceu a Isa de que há uma cripta secreta escondida em algum lugar por aqui e noite passada ela me pediu para ir com ela encontrar o local. Eu recusei e a gente entrou na velha discussão. A briga acabou com ela me chamando de covarde e eu chamando ela de... Criança tola. Daí ela fugiu. Sim. Nas palavras dela, para provar que estão todos errados. Essa manhã ouvi dizer que ela vandalizou o cemitério ontem de noite. Foi aí que comecei a procurar por ela. Quando percebi que ela havia sumido e que ninguém sabia de nada, comecei a me preocupar. E se ela saiu para investigar a cripta e algo ruim aconteceu? Eu jamais me perdoaria. Tá bom. Fique aqui, porque se chegarem notícias ou se ela voltar, você vai saber. Eu vou procurar a Isabela, começando pelo cemitério. Você faria isso? Sinceramente, estou tão curiosa com a cripta quanto ela. Você está exagerando. Está brincando? Eu acho que está triste. Está brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo. Melhor fazermos silêncio também, então? Certo. Certo. Tchau, tchau. Amanhã, começaremos a construir a biblioteca, onde a caixa ficará em segurança até que esteja pronta para ser encontrada pelo escolhido. Que bom que o Jonah está vivo. Ele faz amigos tão facilmente. Eu provavelmente teria andado até a missão, mas o Jonah, ele pediu uma carona para a Abby e ela deu. Espero que esse seja o lugar certo e que encontremos a caixa antes da trindade. O terremoto atingiu o terminal petrolífero ontem à noite e agora temos um vulcão. É aqui que o próximo cataclismo vai atingir? Temos que acabar com isso antes que aconteça como em Cozumel. Tchau. 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 A amiga da Abby mencionou uma cripta perto da biblioteca. Te encontro lá. Sabe, parece que de tantos em tantos anos, Deus envia uma tragédia para cá. Vejo que o terremoto provocou muitos danos. Nada que não possamos consertar com o tempo. Imateriais. Infelizmente, temos pouco desse último. 30 de dezembro de 1603. Lopes acabou de retornar de uma vila próxima. Com ele, veio um grupo que ele diz que o seguirá e nos ajudará com a construção. Havia algo estranho em seu comportamento. Atribuía a longa jornada pela selva. Naquela noite, no entanto, ele admitiu que algo o estava incomodando. Eles me seguiram, sussurrou. Os outros. Ele se retirou. Eu passei aquela noite em claro, me preocupando sobre seus desvios em direção à loucura. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Não consigo explicar bem, mas já notou como o mundo parece mais esguio aqui do que em outros lugares? Como se fosse uma cortina fechada. Mas se você achasse a corda, poderia abrir e ver o próprio paraíso. Parece que há uma conexão palpável entre essa vida e a próxima neste lugar. Ou talvez já estejamos todos mortos. Ou talvez eu só precise sair do sol um pouco. O trabalho árduo é bom para a alma. A seita tem cuidado desta missão com o trabalho árduo por mais de 400 anos. Ángel de la Cruz e Truilo Serrano chegaram aqui naquele tempo e começaram a trabalhar de imediato. Ainda seguimos sua filosofia de que trabalho é o único modo verdadeiro de se aproximar de Deus. Mesmo agora. Tome cuidado se for até o cemitério, moça. Uma bruxa mora lá e ela gosta de transformar as pessoas em sapos. Garanto que vou tomar cuidado. Uma moça perturbou a bruxa, então a bruxa fez ela desaparecer. Meu pai nos trouxe aqui quando eu era só um menino. Em férias? Pesquisa. Ele estudava monumentos de pedras incas. Eu acho que era mais do que um hobby. Ele não tinha educação formal. Ele parece um homem interessante. Ele era. Ah, sinto muito. Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu pensei em voltar aqui depois da morte dele. Ver se poderia terminar o que ele começou. Sei como se sente. Mas daí eu acabei só ficando. Tem alguma coisa nesse lugar que atrai pessoas e as mantém aqui? Tem alguma coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, de certo modo. De certo modo. Posso te dar um pequeno conselho? Tome uma decisão antes que decidam por você. Ah, mas já chega de me intrometer. Você quer negociar? Tenho certeza que ficará satisfeita. Bom negócio. Tenho certeza que ficará satisfeita. Bom negócio. Tenho certeza que ficará satisfeita. Bom negócio. Tenho certeza que ficará satisfeita. Foi um prazer fechar negócio com você, amiga. Esse sim é um conceito fascinante. O Clube dos Milagres vem a conhecer pessoas que compartilham de suas crenças, devoção e de seu gosto por aventura. Criem memórias para toda a vida viajando o mundo juntos. É um grupo de solteiros cristãos dedicado a visitar locais de peregrinação. O Clube dos Milagres vem a conhecer pessoas que estão em casa. O Clube dos Milagres vem a conhecer. Esse é um documento oficial emitido recentemente pela Santa Sé. Em consideração por esta missão ter sido danificada gravemente por um tremor vulcânico excepcionalmente violento e inteiramente inesperado, eles enviaram pedidos a todas as dioceses que falam espanhol, pedindo que considerassem enviar missionários para restaurar e reconstruir este local sagrado. Ana e José, as chamas jovens e ousadas subiram mais e mais pela montaña. É um arco e tanto esse o seu. Você deve ser uma caçadora. A missão precisa de uma caçadora. Desde antes do terremoto, temos uma infestação de lobos. Não posso deixar as crianças sem supervisão nem por um segundo. Logo no outro dia, eu vi este aqui na estrada. Estava perseguindo um lobo. Dá pra acreditar? Ele disse que só queria brincar. Como se esperasse que os lobos fossem rolar no chão e brincar de ir buscar. Ele disse que só queria brincar. Ele disse que só queria brincar. Esse documento descreve a fundação da missão. Houve quatro eclipses solares nesta região por volta dessa época, em 1521, 1538, 1539 e 1543. Os missionários espanhóis relataram que, durante cada um, uma visão do apóstolo João apareceu neste local. Então, em sua honra, a missão de São João foi construída aqui em 1544. Algumas das crianças são tão animadas. Preciso de um intervalo. Não conte pras irmãs. Eu bem que gostaria de uns destilados às vezes. Mas essa missão não permite álcool. Então, preciso me ater aos poucos momentos de calma que posso ter. Então, tem uma cripta em algum lugar por aqui? Uma cripta secreta. O que é secreto? Se o Lopes está envolvido, tem que ter alguma complicação. É uma boa teoria. E você, encontrou algo útil? Peguei um panfleto. Sete passos mais perto de Deus. Quem sabe? Talvez ajude. Estranho haver apenas sete estações. Deve ser baseada em uma tradição mais antiga. Jesus carrega a cruz, cai a primeira vez, encontra sua mãe. Então, Verônica limpa seu rosto antes que ele caia a segunda vez. Depois, ele é crucificado e finalmente sepultado. Pode ir. Vou ficar por aqui. Alguém disse uma vez que se quiser aprender mesmo sobre uma cidade, tem que visitar os seus cemitérios. Eu não sei porquê. Um é sempre igual ao outro. Alguns podem ser um pouco mais organizados, com fileiras bonitas, ou são mais como esse, que é mais natural e menos planejado. Um é sempre igual ao outro. O nosso veio parar aqui. Me chamando de bruxa. Ora essa. Perdão? Eu sou uma herborista, um ramo da medicina vergonhosamente não reconhecido. E a avó daquela criança era rabdomante. As pessoas ignoram tantas coisas que estão bem na frente de seus narizes. Algumas pessoas têm medo de acreditar no que não entendem. Parece a Isa falando. Isabela, a arqueóloga? Você a conhece? Menina esperta, boa pesquisadora e sem medo de admitir que existem coisas que ela não conhece. Foi ela que quebrou a cruz, escalando nela. Não sei onde ela estava com a cabeça. Tentei impedir, mas ela estava muito irritada com alguma coisa, furiosa e cheia de pesar ao mesmo tempo. Sabe onde ela está? Estou procurando por ela. Eu não sei. Depois que a cruz quebrou, ela fugiu. Mas não vi em qual direção ela foi. No estado em que ela estava, não era uma boa ideia me aproximar dela. Me desculpe. Tudo bem, você me deu mais informação do que eu tinha. Precisa de ajuda com essa cruz? Sim, mas primeiro temos que tirar essas crianças do caminho. Não é seguro que fiquem por aqui enquanto trabalhamos? Aquele trapaceiro cego encheu as cabeças delas com histórias sobre tesouros e elas acham que eu quero roubá-lo. Vou falar com elas. Ei, saia daqui! O tesouro é nosso! Está ficando tarde. Que tal a diária caçada até amanhã? Não, não vamos embora até encontrar. Vamos dormir aqui. Espero que não chegue a esse ponto. Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Não, já te falamos. Você não vai pegar nosso tesouro. O Manu disse que se a gente achar, é nosso. É uma pena. As irmãs disseram que vocês sabiam dividir. E eu sei muita coisa sobre caçar tesouros. Você conhece as irmãs? Ela pode nos dedurar. Não conto nada se vocês não contarem. Também tenho um segredo. Eu sou a corajosa aventureira Lara Croft. Nossa! Não vamos contar. Pode nos ajudar. Se encontrar o tesouro, vamos dividir. Negócio fechado. Do que precisam? Manu disse que precisamos resolver um enigma para achar o tesouro. Você é boa em enigmas? Sou especialista. Diga. Tome o que eu tenho, sem demora. Eu me alimento quando o céu chora. Se adoeço, a vida vai embora. Quem sou eu? Tem alguma coisa ali. Parece que tem algo aqui. Ouro dos tolos e joias falsas. Mas as crianças vão adorar. Então, encontrou alguma coisa? Encontrei sim. Olha só isso. Estamos ricos. Espera aí, espera aí. Dissemos que dividiríamos, então. Ah, não. Eu não poderia aceitar parte do seu tesouro. É sério? Com certeza. Eu sabia de cara quando te vi. Eu disse, lá vem uma heroína de verdade. Por favor, não foi nada. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Valeu por achar o tesouro. Vamos mostrar ele para o Manu. Eu não sei como tirou Diego e o resto daquelas crianças do caminho. Mas ainda bem que o fez. Agora podemos voltar ao trabalho. Por onde começamos? Por aqui. Obrigada pela ajuda. Espero que encontre a Isa. Estou preocupada com ela. Queria saber por que a Isabela estava tentando escalar a cruz. Talvez alguma coisa na cruz possa te indicar aonde a Isa foi. Tenha uma inscrição. Enxergue além de mim para encontrar o caminho. Queria saber por que a Isabela estava tentando escalar a cruz. Não, não é? Muito bom. Não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é isso? Parece um mau zonel. Então estamos no caminho certo, né? Jonah, estou sentindo algo. Estamos perto. Vamos procurar por pistas do Lopes. Essas anotações foram escritas pelo fundador da C-27. Elas mencionam fundos utilizados para a renovação da biblioteca. E sob as suas asas você encontrará refúgio. Sob as suas asas. Uma garça e um eclipse. 25 de dezembro de 1603 Faz quatro dias desde que saímos da cidade. Viajamos em silêncio e em círculos, guiados por um misto de pesar, alívio e celebração. Lopes e eu saímos da selva e chegamos a uma clareira sob o olhar de vários rostos esculpidos ao lado da montanha. Lopes teve um episódio, como ele mesmo chamou. Ele se jogou na frente dos rostos e gritou implorando por perdão. O pecado mais pesado em seu coração era o de ter abandonado Pérez com os guerreiros estranhos. Eles haviam se tornado amigos durante a jornada. Eu tentei de tudo, mas não consegui consolá-lo. Então eu fiz uma fogueira e aguardei enquanto ele confessava suas ações e implorava por perdão as mudas faces de pedra. A porta fechou e um silêncio se instalou. Tão absoluto e grandioso que segurei minha respiração com medo de interrompê-lo. Lopes se voltou para mim com seus olhos penetrantes. Um sorriso estampava seu rosto. Ele se aproximou de mim com os braços estendidos e por um momento o medo invadiu meu coração. Porém, ele me puxou para perto, seus dedos enterrados em meus ombros. Encontrei! Ele sussurrou em meu ouvido. E ao me soltar, andou pela sala. Paredes de jade puro erguiam-se em direção aos céus, cobertas por mosaicos intricados e figuras entalhadas. Eu o segui de longe conforme ele se aproximava do altar e o assisti erguer uma caixa prateada de lá. Os outros estão preocupados que o irmão de la Cruz e o serrano não regressarão. Até o momento, eu preservei a vontade deles, como eles sempre fizeram. Mas em meu coração, estou começando a acreditar que nunca mais os veremos. E essa dor é um fardo pesado. Continuaremos o trabalho deles. Ou eles retornarão e verão que não esquecemos seus ensinamentos. Ou eles nos verão dos céus e abençoarão a continuidade do seu trabalho. Essa cruz parece ser do século XVII. O Lopes deixou isso aqui? Que nem no panfleto, devemos estar perto. Temos que seguir procurando. 26 de dezembro de 1603. Lopes me acordou já tendo preparado um café da manhã simples. É aqui que deveríamos estar. Disse com uma determinação fria na voz, muito diferente de como ele agiu no dia anterior. Terminei minha refeição enquanto ele falava sobre retribuição divina, de como ele agiu erroneamente. Mas que agora, Deus havia colocado suas mãos sobre seus ombros e lhe mostrou o caminho a seguir. Vamos espalhar a verdadeira palavra de Deus a partir desta pequena missão. Disse apontando para uma construção de adobe um pouco além dos rostos de pedra. Prepararemos o caminho para o escolhido seguir, pois apenas ele será merecedor desta caixa. Impossível. Não posso levar mais nada. João, filho de Zebedeu e um dos apóstolos de Jesus, também chamado de o discípulo amado. Ele e seu irmão Tiago eram conhecidos pela impetuosidade e por seu temperamento, o que fez com que Cristo começasse a chamá-los de Boanerges, os filhos do trovão. João é acreditado como tendo escrito cinco livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, as três epístolas de João e o livro do Apocalipse. Ele é o santo padroeiro do amor e da lealdade, bem como dos escritores, editores e eruditos. Um de seus símbolos é uma serpente dentro de uma taça, o que representa seu apoio a vítimas de envenenamento e queimaduras. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. John, nessas duas citações bíblicas, o sol escurecerá e, sob as suas asas, você encontrará refúgio. O que escreveu Deus? A garça e o eclipse. É isso. Procure por uma garça e um eclipse. Esse esboço mostra São João repelindo o ataque de um demônio. Talvez planejassem ter isso como um dos afrescos na missão. A garça e um dos afrescos na missão. O irmão Dela Cruz apareceu um dia emergindo da selva, dando nova vida à missão. Havia apenas três de nós quando ele chegou e a irmã Doroteia estava doente há semanas. Ele e seu sócio começaram a trabalhar naquele primeiro dia. Na semana seguinte, Dela Cruz já havia recrutado uma força-tarefa de três dúzias. Eles consertaram a Torre do Sino e trabalharam nos campos, plantando as colheitas. O irmão Dela Cruz quer nos tornar autossuficientes. Passamos tanto tempo sozinhos, achei que Deus não nos dava mais ouvidos. E aí está. Não só Ele nos dá ouvidos, como também nos enviou alguém para agir como Suas mãos. Rostos de pedra choram enquanto Jesus avança. Pelo doloroso caminho, muitos morreram. Muitos ainda morrerão, e muitos ainda morrerão, e muitos ainda morrerão. A sua luz nos guia. Tem um mural embaixo. Vera Cruz, a verdadeira Cruz. Isso é o que eu acho que é. A caixa prateada. Não há dúvida. Jesus carrega a cruz. São as estações da Via Sacra. Mas tem várias faltando. Antes de 1600, só haviam sete. Isso pode ser da época do Lopes. É uma das pistas dele. É, isso é o que Ele faz. Certo. Vamos tentar achar uma cruz por aqui. Quando encontrarmos a caixa, não pegaremos a chave do Domingues. A gente dá um jeito. Acachou alguma coisa? Sim. Jesus carregando a cruz. Me ajuda com isso? Parece uma longa descida. Vamos ver até onde é. Obrigado. Estação 2. Jesus cai pela primeira vez. Veio uma inscrição aqui. Caminhe enquanto tiver a luz.